A disciplina de execução penal nunca se fortaleceu dentro do ambiente acadêmico, nem fora dele. Ao longo da recente história brasileira contada a partir da lei de execução penal de 1984, não se viu uma dedicação das universidades nem dos cursos de pós-graduação com disciplinas específicas voltadas à execução penal. Nesse cenário surge como de crucial importância que eventuais cursos preparatórios, pós-graduações, fortaleçam o ensino brasileiro nesta seária. Atingimos uma população carcerária de 900 mil pessoas presas, sem contar as pessoas colocadas em situação de regime aberto, de livramento condicional, de penas alternativas. Portanto, um universo de pessoas submetidas ao julgo da pena e mesmo assim ainda não dedicamos uma atividade docente dedicada exclusivamente ao ensino jurídico da execução penal. Ao lado do poder judiciário, a execução penal, curiosamente, agrupa as quatro funções essenciais da justiça. A advocacia privada, a defensoria pública, a advocacia pública e o ministério público. Curiosamente, é uma das poucas áreas em que todos os poderes, tanto o poder judiciário quanto as quatro funções essenciais da administração da justiça, atuam. E o foco, no caso, da advocacia privada é fundamental, pois o advogado é essencial à administração da justiça. A Constituição é clara em dizer que é o advogado que é essencial à administração da justiça e não à instituição. Como, por exemplo, a defensoria pública. Enquanto instituição, ela é a responsável pela administração dos direitos humanos. Enquanto o advogado, no seu dia a dia, na sua lide diária, a sua batalha diária, é através dele que muitas vezes o preso levará a sua demanda ao judiciário. Que é a falta de alimentação adequada, de banho, de fornecimento de água adequado, de saúde, enfim, de víveres básicos ali, além dos direitos básicos da execução penal, como a progressão, o livramento condicional, o atraso, o excesso, o desvio na execução penal. O advogado é fundamental na execução penal brasileira. Todos os atores envolvidos na execução penal são fiscais da lei, são fiscais da execução penal. Todos têm função fiscalizatórias. A defensoria pública, o Ministério Público e o advogado. Não há dúvida disso. A formação avançada em execução penal irá suprir uma lacuna existente no sistema de ensino brasileiro. Você não se depara todos os dias com um curso de formação voltado exclusivamente para a execução penal. Com profissionais capacitados, com profissionais que tenham dedicação exclusiva para a execução penal. Primeiro, que é muito raro você ter profissionais dedicados à execução penal. E, em segundo lugar, que esses profissionais tenham anos de experiência. Em virtude da alta demanda, do desgaste, é muito comum que esses profissionais troquem de área rapidamente. Então, um curso voltado para a execução penal, com profissionais que estão há muitos anos lutando e defendendo os direitos humanos, transformará a vida de muitos profissionais que ingressarão para um curso de alta performance. Então, mudará completamente a realidade desses profissionais. Eu só aceitei participar do curso exatamente pela proposição. A proposição é que ele abarque todo tipo de aluno, desde o graduando, ou seja, aquele aluno que está na faculdade, e que em muitas faculdades não será oferecida a matéria de execução penal, passará pelo advogado recém-formado, que está no mercado de trabalho sem emprego, e que tem a seu dispor um grande número de pessoas que pode ser atendida por ele, e, inclusive, pode atingir pessoas que estão estudando para concurso, eventualmente estudando para concurso. Porque a matéria de execução penal é uma matéria fundamental para os concursos públicos. Então, um curso avançado em formação de execução penal abrange todos os públicos. E é por isso que eu me interessei em participar desse corpo docente. Me propus, agradeci muito o convite, porque são 10 anos de experiência na execução penal. Estou ao lado de grandes profissionais, de grandes nomes, juiz de direito, defensores públicos, advogado, e um ex-diretor de cartório de execuções penais, para que juntos possamos fazer um curso de excelência, levar todo o nosso conhecimento, entregar tudo aquilo que adquirimos ao longo de décadas, alguns de nós, e proporcionar aos alunos um conhecimento profundo. Não é só básico. Vamos começar do básico, lógico, dos primeiros passos. Mas vamos terminar, por exemplo, com o módulo, que são os tratados internacionais de direitos humanos relacionados à execução penal. Então, o conhecimento vai começar desde o ingresso do sentenciado no sistema prisional e culminar com o conhecimento dos tratados internacionais que regulam a matéria no âmbito da execução penal. O curso do IberoJu foi modulado de acordo com a proposta dos próprios professores. Ele contém 18 módulos. É um curso bastante extenso, com 60 horas-aula. E cada módulo desse vai enfrentar cada uma das dificuldades que o advogado, que o aluno e que o pós-formado enfrentará no seu dia a dia. E aí eu posso citar questões polêmicas como da progressão de regime, as violações das prerrogativas dos advogados, a própria questão da violação dos direitos humanos e fundamentais relacionados aos tratados internacionais, a questão do livramento condicional que está em voga às polêmicas, as faltas disciplinares, comutação e indulto, enfim, todos os módulos tratados pela LEB, pelo Código Penal, pelos decretos presidenciais que regulam a matéria, enfim, é um curso completo de mais de três meses, com aulas ao vivo, com profissionais gabaritados, com atuação exclusiva, com entrega absoluta desses profissionais, que vão fazer de seus afazeres como se fosse uma extensão, que esse curso será uma extensão de seus afazeres do dia a dia. Então, é uma aposta que esses profissionais fizeram, pelo nome que a instituição tem, uma instituição internacional, sediada em Portugal, é o primeiro curso que será feito no Brasil. Então, foi uma aposta feita na temática execução penal, justamente por enxergar no Brasil essa deficiência e por ter no Brasil esses profissionais que se dedicaram a formular esse curso, do básico ao avançado. Eu sou o Saulo Dutra, defensor público do Estado de São Paulo, estou aqui para convidar você a fazer a formação em execução penal do Ibero Júlio, um curso com profissionais fantásticos que irão te ensinar a atuar de forma ativa, segura e preparada na área de execução penal. Mais do que isso, a formação irá te ensinar a lutar pelo direito dos seus defendidos.